JN no beat Brasil Eu tô na treta, na treta Cinco minutinhos Mano a mano, tete a tete Em cima de tudo, embaixo de mim Quem me dá um rabo um rabo Me leva pro teu barrago Me faz bolar de sinuca E me taco, taco, taco Vem me dar um rabo um rabo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca E me taco, taco, taco Me faz bolar de sinuca E me taco, taco, taco Eu tô na treta, na treta Cinco minutinhos Mano a mano, tete a tete Em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um rabo um rabo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca E me taco, taco, taco Vem me dar um rabo um rabo um rabo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca E me taco, taco, taco Jn Jn No Tete que divulga só Aterrorizando Eu tô na treta, na treta Cinco minutinhos Mano a mano, tete a tete Em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um rabo um rabo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um papo, papo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um papo, papo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um papo, papo, me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco JNU LIT